Para você que desenvolve projetos que necessitem aplicação de foil ou simplesmente gosta desse efeito metalizado em seus projetos artesanais, apresentamos a linha Repeteco de Foil. Ele tem um custo-benefício ótimo e está disponível em 10 cores diferentes. Tem 30 cm de largura e 2,5 m de comprimento. E ele é compatível com a linha Foil Quill, tanto a Freestyle Pans, que a gente pode usar à mão, ou a linha Foil Quill que nós podemos usar também nas máquinas de corte, ou seja, ela é ativada por calor. Temos certeza que você vai gostar desse mais novo produto da nossa linha Repeteco e fará grandes e lindos trabalhos com eles.